Meus irmãos, uma vez mais a paz do Senhor Jesus, amém? Eu não podia deixar de falar alguma coisa, né? Como segundo, eu acho que eu vou renovar meus votos porque parece que o Maurício quer que eu continue como segundo dele Então, eu quero dizer, irmão Edmilson, da sua esposa, do Engenhar Irmãos, no primeiro rancho, Sidney foi lá levar o gás pra nós fazer o nosso sajanto Eu não me lembro muito bem ali, mas foi o primeiro rancho Mãe Edmilson e a irmã minha apareceram lá em casa Nós estávamos orando a Deus porque os irmãos me conhecem Sempre trabalhei na igreja, sempre gostei de trabalhar com departamentos Ou fazer alguma coisa pra Jesus, sempre gostei de fazer isso E eles apareceram lá em casa e convidaram nós pra ser líderes da mocidade Segundo líderes da mocidade com eles Aí, tudo bem, vamos ser, amém, né? E aí ficamos ali por um período de tempo É assim, eu acho que eles não vão mais querer, né? Que a gente seja o segundo deles, porque, né? Afim E aí, resultado Nós pegaram o vocal dos casados, né? Aí foram lá, convidaram mais pra ser o segundo deles também E nós, então tá bom, vamos ser o segundo, né? E agora o Maurício também, né? Parece que o Maurício também, não sei se ele tá mudando de ideia, né? Mas então, vamos ver, né? Então, acho que ele tá pensando ali Mas, pra mim, foi uma alegria, meus irmãos Pra mim foi uma alegria Trabalhar com esse casal, né? Todos esses anos Como ele falou, o Eric, né? E a Erika também sempre trataram nós muito bem na casa deles Quando a gente ia lá Na verdade, sempre foram muito queridos pra nós É difícil, irmãos Resumir quase sete anos de parceria, né? Quase sete anos de união em cinco minutos É muito difícil Então, pode ser que eu comece a falar coisa aqui E estraga esses sete anos, né? Então, eu vou evitar falar muita coisa Eu vou evitar falar muita coisa Eu quero deixar aqui um versículo para os irmãos Né? Que é Deuteronômio, capítulo 28 Né? E o versículo de número 12 Diz a palavra de Deus O Senhor te abrirá o teu bom tesouro O céu para dar a chuva à tua terra No seu tempo E para abençoar toda a obra das tuas mãos E emprestarás a muita gente Porém, tu não tomarás emprestado O Senhor te porá por cabeça e não por cauda E só estarás em cima e não por baixo Quando obedeceres ao mandamento do Senhor Teu Deus Que hoje te ordeno Para os guardar e fazer Amém, irmãos? Amém, amém Essas palavras que eu li aqui Não é uma palavra assim Que eu estou declarando uma bênção Não Ele diz aqui, ó Quando obedeceres, né? Então, o irmão Rodrigo Ah, tu quer abençoar? Quero Eu desejo muitas coisas Muitas bênçãos Para o irmão Edmilson Para a irmã Eliane Para a sua família, né? Mas é quando obedeceres Deus me abençoou muito esse casal Na frente desse vocal Né? Eu lembro de muitas visitas Que a gente fez Né? Teve uns casais Dizendo Irmãos, eu viajo muito, né? E depois que eles entraram Para o vocal Não vi mais ele viajar Né? Então, é bom Foi muito bom Estar aqui com os irmãos E nós combinamos uma coisa, irmãos De nenhum dar presente para o outro Nós fomos Foi combinado isso, não foi? Mas nós desobedecemos Nós desobedecemos, tá? Então eu vou ali Tinha que pegar o presente Porque é muito frágil, tá? O presente é muito frágil Então Não sei nem se eu queria abrir agora Então, Meliana Faz favor, Meliana Se aproxima aqui Ela tá brava Porque eu desobedeci ela Mas se aproxima aqui Por gentileza Montenilson Se coloque de pé Montenilson Vem cá, meu amigo Né? Deus me deu um amigo Tá? Nós nós Deus me deu um grande amigo É Eles já tinham um desse Ele é aquele É o outro Nós ficamos sabendo Por algumas pessoas Que estavam no vocal aí, né? Não vou dizer quem é, né? Mas Vem cá, irmãos Vamos tentar abrir isso aqui Como é que nós vamos fazer isso aqui agora? Nós temos que ouvir a palavra de Deus ainda Vamos ver, irmãos Passar uma palma Deus abençoe, tá? Desculpa por desobedecer vocês, né? Já estão saindo mesmo, né? Só essa vez, né? Só essa vez Só um minutinho Agora Isso aqui é ao vivo e a cores Não tem problema Isso Abre ali, ó Que bonito Eu enchei de foto Vou colocar uma duração aqui, eu acho Amém, irmãos? Vamos passar mais um pouco mais novamente Eu agradeço a Deus, né? Por essa oportunidade Vamos nos colocar de pé, irmãos? A gente pesa